Hoje um menino nos nasceu Hoje um menino nos nasceu Hoje um menino nos nasceu Ó Jesus, Cristo nasceu Ele é a luz deste mundo Ó Jesus, Cristo nasceu É o Senhor do Universo O poder do Senhor chegou O poder do Senhor chegou Agora nos dá seu amor Se brigando por todos Ó Jesus, Cristo nasceu Ele é a luz deste mundo Ó Jesus, Cristo nasceu É o Senhor do Universo Nós vamos celebrar ao Deus É o Senhor do Universo 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 Hoje um menino nos nasceu Hoje um menino nos nasceu É o Senhor do Universo 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 É o Senhor do Universo